Esta mensagem é para alegrar você e lhe dar forças para enfrentar esta fase que está sendo tão difícil de encarar. Faça de seus pensamentos a força de que está precisando. Esqueça as coisas ruins e limpe a mente cultivando somente bons pensamentos. Acredite no sucesso total. Não imagine obstáculos na sua mente. Tudo o que uma pessoa é capaz de planejar, ela é capaz de realizar. Tenha fé, otimismo e ação. Sua vida só você a vive. Portanto, goste mais, acredite mais e seja mais feliz. Procure plantar sementes de amor e otimismo na sua vida e você colherá sempre maravilhosos frutos. Eu acredito em você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL